Na macega destes campos, ai, ai, Quem achar um lenço é meu. Bordado nos quatro cantos, ai, ai, Que foi meu bem quem me deu. Não foi ontem nem agora, ai, ai, Me deu em tempo passado Aquela mão cor-de-rosa, ai, ai, Que ouro fez o bordado. Aquela mão cor-de-rosa, ai, ai, Que ouro fez o bordado. Minha esperança procura, ai, ai, O lenço do meu apelo. Dia claro e noite escura, ai, ai, Quem ama não tem sucesso. Só meu lenço era um arminho, ai, ai, Às vezes eu cismo e penso Que a perdiz fez o seu ninho, ai, ai, No arminho do meu lenço. Que a perdiz fez o seu ninho, ai, ai, No arminho do meu lenço. Que vale o lenço perdido, ai, 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 Ainda que seja bordado. Pois o amor só tem sentido, ai, 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 Pra quem ama sendo amado Se ele sumiu na poeira, ai, 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 Seus restos agora são Um vazio na algebeira, ai, 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 E um beijo no coração Um vazio na algebeira, ai, ai, E um beijo no coração Um vazio na algebeira, ai,